Vamos lá, o homem que tentou burlar, lembra do começo do programa, que tá com papel alumínio na perna? Tentou burlar uma tornozeleira eletrônica aqui na cidade de Joinville, volta à prisão. Então nós vamos conversar ao vivo com... É o Maico? É o Maico que tá comigo? Vamos lá, Maico. Como é que foi essa situação? O Maico tá em frente ao fórum. Conta pra nós aí, boa tarde. Olá, Moreira, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Este caso aconteceu no último domingo, quando o jovem foi flagrado com a tornozeleira eletrônica coberta por papel alumínio. Ele teria usado esse artifício pra impedir o sinal do equipamento e ele fez isso quando foi comprar entorpecentes em um ponto de tráfico de drogas na zona leste da cidade. Quando a polícia retirou o papel alumínio, o equipamento voltou a funcionar normalmente, inclusive com os disparos, porque o jovem não estava no limite indicado pela justiça. Por isso, a tornozeleira começou a apitar. O departamento de administração prisional é responsável por monitorar os detentos que utilizam tornozeleiras eletrônicas. Nós entramos em contato com o DEAP e o DEAP informou que este caso específico já está na mão da justiça. E é o juiz o responsável por decidir se este jovem volta para o regime fechado ou se ele vai continuar utilizando a tornozeleira no regime semiaberto.